Olá, de volta com o programa Vídeo Debate. Hoje tenho a satisfação pessoal de receber aqui nos estudos Paulo Batista, meu amigo Paulo Batista. Tudo bem contigo? Tudo, Tom. Obrigado pela oportunidade, a satisfação e a honra é minha de novamente voltar aqui e estar com vocês. Paulo, primeira pergunta é a seguinte, você fez aí uma campanha para deputado estadual, uma campanha, eu diria, mais do que modesta, uma campanha realmente sem recursos, sem nada e tivemos aí quase 17 mil votos, o que eu considero um ato até de, um ato heróico, uma coisa inédita. O que aconteceu e quais seus planos para o futuro, Paulo? Tom, trabalhamos com uma estrutura espartana, porém defendemos ideias. Defender ideias traz consequências. Mostramos ao jovem uma nova expectativa e perspectiva de política. Iniciamos uma nova página da política brasileira. Estamos mostrando como fazer uma política limpa, sadia, com novas ideias, mostrando possibilidades de uma nova gestão. No projeto que temos, neste momento, queremos estar defendendo o movimento Brasil livre nas ruas, mostrando a insatisfação do povo brasileiro com um governo corrupto e ineficiente que nós temos ocupando o espaço do governo federal. Você sabe, Paulo, tem uma confissão aqui a fazer, falávamos até, inclusive, fora do ar. Eu vou entregar aqui para os nossos amigos do vídeo-debate. Minha geração, tínhamos um pensamento que é um pensamento que eu, ao longo do tempo, reformulei. Ninguém queria se envolver com política porque era um ambiente não muito adequado. Hoje em dia, ainda temos problemas gravíssimos na política. Mas eu vejo com muito bons olhos jovens, jovens, novas lideranças, você sem dúvida é uma delas, que deram a cara, vamos dizer assim, linguagem popular, deram a cara na política. Como você vê essa questão? É uma questão de responsabilidade. Estamos pagando um preço caríssimo, porque, de fato, lá atrás, a geração anterior não se posicionou. Estamos nos posicionando, eu e muitos outros, com a certeza que teremos mudança na política, sim, em função das ideias defendidas, em função de estarmos trabalhando com os jovens. Os jovens possuem um vigor diferenciado, objetivos diferenciados e o nosso país está mudando. Queremos que esse trabalho seja desenvolvido em doses homeopáticas, degrau por degrau, mas, em prazo curto, teremos uma grande colheita. As sementes estão sendo lançadas, mas teremos grandes e bons frutos dessas sementes. Seria a massa crítica disso que você está falando? Sim. A massa crítica, eu vejo, particularmente, Paulo, das coisas mais difíceis de formar. Porque a gente vê hoje a questão da doutrinação nas universidades, uma certa, vou ter que dizer aqui, uma certa ignorância que reina aí fora. Então, todo esse problema está aí. E vocês vêm fazendo, heroicamente, algumas manifestações. Conta um pouco para a gente, Paulo, dessas manifestações. Como é que você está vendo isso? A manifestação está traduzindo o sentimento da maioria dos brasileiros. Um sentimento de insatisfação, um sentimento de justiça. No dia da votação do pleito à presidência da República, eu fiz o chamado para o primeiro movimento, o movimento do dia 1, através da web. E foi muito aceito pela sociedade do Estado de São Paulo, trazendo a oportunidade de outros estados estarem trabalhando para o desenvolvimento de eventos na mesma data. E tudo o que está acontecendo traduz, sem erro, o posicionamento do brasileiro. O posicionamento de querer justiça, o posicionamento de querer seriedade, moralidade, legalidade nas ações do governo federal e da política como um todo. Esse sentimento é um sentimento que já existia, porém está vindo à tona neste momento. Porque acredito que, assim como eu, você e aqueles que estão nos assistindo, consideramos que chegamos na pior das situações. O momento é crítico. Dilma e o PT protagonizam a pior vergonha da política brasileira. Não temos mais o que piorar. Chegamos no limite. E aí todo esse sentimento, toda essa revolta, toda essa organização, todas essas manifestações que ocorreram e que vão ocorrer no nosso país. Então, Paulo, eu não estive na do dia 1º, mas estive na do dia 15. E eu notei algo que, particularmente, como cidadão, me incomodou bastante. A mídia não dá a devida cobertura. O que está acontecendo? Inclusive, o movimento defende a mídia, defende a imprensa livre. E por que é que a imprensa está escondendo, fazendo um jogo de esconde-esconde, de não dar o devido valor a essas manifestações? O que está ocorrendo, Paulo? Parte da mídia está aparelhada pelo Estado. Muitas das instituições que antes estavam trabalhando em favor da população, hoje trabalham em favor de situações particulares, interesses particulares. E elas não estão mostrando o que ocorre nas ruas por essas questões, por esses interesses. E você veja só, o povo percebe isso. Porque eu vi, tem faixas em inglês lá. Esse é o problema. Então, a população já não confia na imprensa. Isso é gravíssimo. Ainda confia na imprensa brasileira e está buscando, da imprensa internacional, o espaço que a nossa imprensa deveria estar cedendo. E a mídia internacional nos ajudou bastante, mostrando o que, de fato, ocorria no evento dia 15. Tivemos uma cobertura fantástica, por exemplo, pela CNN. Sim, eu assisti, eu vi lá. Aí sim, é uma cobertura decente. Agora, onde está? Rede Globo, Bandeirantes, Record... O que está acontecendo? Eu tenho até uma suspeita particular, que seja o sistema de concessão. Então, esse sistema, de fato, escraviza a imprensa rádio-televisiva. Como é que eles vão falar, principalmente a televisão? Ela fala e depois, no final do ano, tem que pegar o carimbo da autoridade do chefe do executivo. Exatamente. É um problemão isso aí. Porque não foi falta de aviso. Eu passei a semana desenvolvendo releases e pautas encaminhando aos veículos de comunicação. Tanto a mídia televisiva, a rádios, a jornais. E, de fato, eles não fizeram a cobertura. E os que fizeram, muitos fizeram de forma equivocada. Posso dizer até tendenciosa. Sim. Trazendo aí prejuízo à imagem de muitos que ali estavam manifestando pela liberdade, manifestando pela justiça. Mas, nesse sentido, também vamos emendar essa questão da mídia, a situação do militarismo. Tivemos aquele episódio triste da Folha de São Paulo e do Estadão entrevistarem a mesma pessoa que era uma agulha num palheiro defendendo o militarismo. Aí, passo a bola para você. O movimento é militarista? Não é militarista? O movimento não tem o objetivo de defender a intervenção militar. Nosso evento defende, principalmente, a investigação do caso do Petrolão, com seriedade e agilidade. Queremos que os nossos senadores, nossos deputados federais e a mídia façam as investigações necessárias. Que eles façam o trabalho de investigação e tragam para a nossa sociedade informações do que ocorre. Para aí, sim, voltarmos na rua e, se necessário for, pedir o impeachment. Uma sequência de situações com legalidade e mãos. Os dois jornalistas que lá estavam, um da Folha e o outro do Estadão, como antes eu havia falado num programa de televisão, são míopes, porque enxergaram só mil pessoas e são mal intencionados. Porque utilizaram de critérios próprios para fazer uma avaliação justa, utilizando de argumentações inverídicas. Então, tendenciosos, leviamos os dois. E eu colocaria também, além das investigações que você, democraticamente, pede e, com justa razão, pede, o povo está pedindo, eu também quero investigação de tudo. Eu também sou cidadão e peço a mesma coisa. Agora, tem coisas que já foram devidamente demonstradas. Por exemplo, os Correios foram usados, a utilização inadequada dos Correios, como panfleteiros do governo. E ficou por isso mesmo. Ficou barato, vamos dizer assim. É uma situação que nós não podemos deixar passar. Não pode ficar barato. Queremos investigação do caso dos Correios também. Estamos afirmando, batendo na tecla do caso do Petrolão, porque é o que está em evidência nesse momento. Mas nós não podemos deixar passar o caso dos Correios. Coloco como exemplo a minha situação. Encaminhei poucos materiais pelo Correio. E o meu material chegou dias passados. Muito depois das eleições. Sendo que a instituição Correios foi utilizada, sim, para fazer panfletagem ao governo, àqueles que estão hoje no governo federal e o seu partido. Tem até vídeo confessando. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nós não podemos deixar passar em branco. Temos que buscar a justiça a este caso, para trazer dignidade a este trabalho que tanto precisamos diariamente. E eu fico horrorizado, porque aí faço como cidadão um questionamento. Instituições, onde vocês estão? Porque ninguém foi punido por esse episódio. Quero saber os juízes eleitorais. Onde estão vocês? Quero saber o Ministério Público. Onde está o Ministério Público? Meus colegas da OAB. Onde vocês estão? Eu tinha orgulho de pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje em dia eu tenho vergonha de pertencer à OAB. É uma coisa deplorável o que estão fazendo. E finalmente, estou parecendo aqui uma metralhadora giratória, não é essa a intenção, mas eu não resisto. O Procurador-Geral da República, que tem, Paulo, por dever de ofício apontar essas coisas. Está todo mundo dormindo, ninguém lê jornal, ninguém viu nada. Como é que você vê isso, Paulo? Estou um pouco indignado com isso. Não houve ação, nem interação desses que foram alencados. E é impressionante também, porque nenhum deles estiveram conosco nas ruas, participando dos movimentos. Perfeita observação. Cadê os estudantes? Cadê a OAB? Cadê as organizações que, em outra hora, estavam nas ruas dizendo que buscavam liberdade e justiça pelo país? Cadê eles neste momento? Tudo isso me leva a crer que essas instituições, ou parte delas, também esteja aparelhada. Aliás, a questão do aparelhamento é um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. A questão do Dias Toffoli tomando conta das eleições. Isso a gente não pode acusar, ninguém tem prova, mas é estranho. Um ex-advogado de um partido, cuidar de eleição. Que talvez esteja ainda advogando a este. Quem é que sabe? A gente deixa suspeita um ponto de interrogação. Com a palavra, o senhor Dias Toffoli, vem aqui se defender. Eu o convido para dar uma entrevista para mim. Que história é essa? Sim. É isso. Terei prazer de estar aqui com ele também. Carece de uma explicação. Essas questões. São questões democráticas que a gente coloca aqui na mídia. Temos que debater. Porque fica tudo às escondidas. Aliás, falar em situação escondida, temos também a questão de envio de recursos nacionais através do BNDES e através de empresas que são altamente suspeitas que estejam fazendo papel de laranjas para fora do Brasil. Sim. Com a tarja de secreto. E por que não delegar para o Congresso Nacional a avaliação desses empréstimos? Será que o povo quer isso? Me parece que não. O que você acha? Nós temos conselhos dentro do país para avaliar várias situações. Hoje, para que uma empresa aqui no país faça a busca de tal benefício, utilização de recursos do BNDES, passa por uma série de burocracias em um processo desgastante. E aí, para uma interação do nosso governo, abre-se precedentes para que determinados valores que deveriam estar sendo investidos aqui, no nosso país, venham sendo investidos lá fora. Como ferramenta de aliciamento a países com governo bolivariano... Altamente suspeitos, diga-se de passagem. Uma formação estranha, utilizando de empresas brasileiras na prestação de serviços de países estrangeiros, que são parceiros do governo e que nos leva a crer que houve desvio de valores. Falta transparência. Por grande coincidência, tais empresas contribuíram com verbas de grande expressão, alto valor, nas campanhas que nós tivemos aí da presidente e do seu partido. Tudo isso muito estranho. Eu estive fazendo um protesto na porta do consulado de Cuba e de Venezuela. Eu vi, eu assisti. Em um dos casos, eu lembro que o consul de Cuba nos chamou de palhaço. E eu confirmei a ele que sim, todos somos palhaços. Porque aceitamos que fosse feito um porto lá em Cuba. Aceitamos muitas coisas ao longo de muito tempo e não queremos aceitar mais isso. Não queremos mais fazer o papel de palhaço. Na minha campanha, utilizamos do humor e da inteligência para fazer a nossa política e para confrontar as ideias ultrapassadas do governo, trazendo novos ideais, um novo mecanismo de gestão, a privatização, demonstrando novas possibilidades para desenvolvimento do nosso país. E o governo, que aí está e não nos representa, não abre precedentes para discutir tais possibilidades, demonstrando sua má intenção e a sua ineficiência e ineficácia no desenvolvimento da gestão do nosso país e dos recursos que nós temos. Recursos esses que foram colocados em segundo plano ao ponto de hoje termos a discussão dentro do Congresso da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, um jeitinho para conchambrar todas as situações ilegais, irregulares que foram desenvolvidas ao longo dos últimos meses, ou seja, gastou-se muito mais do que se poderia. A conta não fecha. A conta não fecha e eles estão tentando dar um jeitinho. Penso que esta seja a maior demonstração da incompetência e da falta de responsabilidade deste governo que aí está. Não precisamos de nenhuma outra situação, de nenhum outro ponto, não precisamos de nenhuma outra prova. Já temos o suficiente para erguermos as nossas bandeiras, para estarmos na rua, para lutarmos diariamente, para fazermos o eco da nossa vontade de justiça chegar a todos os cantos deste mundo. Perfeito. Próximo bloco, então, mais Vídeo Debate para você, mais Paulo Batista. Até lá. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate neste segundo bloco, para você que está chegando agora. Estou na presença de Paulo Batista, meu amigo Paulo Batista, que está aqui honrando-nos com sua presença e com as suas ideias. Eu diria bastante. Tem um namoro aí com o liberalismo, tem, né, você ronda essas novas ideias, esse novo jeito de fazer política. Aliás, antes da pergunta, você tem esse jeito, esse estilo brincalhão, jocoso de fazer a política dessa maneira. Eu vejo esse seu estilo, eu particularmente gosto muito desse seu estilo. Me parece que é uma nova maneira de atingir as pessoas. Agora, vejo uma diferença muito grande de um conteúdo seu, por exemplo, e de outras pessoas também com esse estilo brincalhão, mas sem conteúdo. Queria que você explicasse essa situação. Vejo a tua campanha como jocosa, brincalhona, mas por detrás ela tem uma base. Outros candidatos, eu percebo que só ficam na brincadeira, mas não tem a mesma base. Como é que foi isso? Foi pensado? Como é que você desenvolveu isso? Nós queríamos utilizar de informações, colocando as ideias objetivadas ao jovem, para que eles compreendessem a nova gestão, a nova política. Queríamos fazer protesto com essas informações e aí utilizamos do bom humor. O bom humor foi a grande ferramenta da nossa campanha. O bom humor ainda está sendo a grande ferramenta para o nosso trabalho. Porque nós não temos como interagir com essa política suja, podre, sem um bom humor. O bom humor abre portas, o bom humor abre perspectivas e traz a atenção do jovem ao trabalho que nós estamos desenvolvendo, a essas sementes que nós estamos jogando e aos frutos que nós logo iremos colher. Temos o bom humor como ferramenta, porém utilizamos de conteúdo. Utilizamos de forma muito séria as ideias da privatização, a ideia de nova gestão. Utilizamos de forma eficaz ao público que estamos trabalhando, que é o jovem, que estava cansado de ver aglutinações flácidas para adormecer bem-vindos, se desinteressando totalmente pela política. Se nós discutíssemos política como discutirmos futebol, se nós tivéssemos programas de política como se tem programas de futebol, nossa política seria outra. O bom humor é a ferramenta para abrir portas a este caminho, para que nós tenhamos facilidade de interagir e falar de política, para que nós tenhamos, em curto espaço de tempo, programas falando de política, através do bom humor. Utilizamos essa ferramenta como iniciativa de vanguarda, acreditando que este será o futuro para que os homens de bem, para que os jovens venham interagir com a política. Perfeito. Eu tenho aqui uma questão, eu assisti outro dia na Globo News, programa Painel. Pessoal discutindo o modelo norueguês, que tem também lá uma estatal de petróleo, e eles pegam esse recurso, é um modelo melhor do que o nosso, eles colocam numa conta longe dos políticos, é uma conta de reserva para o país. O Brasil adotou o modelo venezuelano, quer dizer, ele pega a conta da nossa empresa de petróleo, Petrobras, e joga à disposição do chefe do executivo, põe no orçamento, quer dizer, vira uma festa. É algo muito perigoso, esse modelo é perigoso, tanto é que deu no que deu. Minha pergunta é simples, não seria mais fácil privatizar em que essa gestão ficaria para a iniciativa privada, eventual prejuízo ficaria da iniciativa privada, que ela vai ser a dona, e ela pagaria uma fortuna de impostos. E o Brasil receberia, através dos impostos, o dinheiro necessário para, inclusive, investir no social, nas benfeitorias públicas, na infraestrutura. Olha só. Vou fazer um comentário com explicação, principalmente àqueles que estão nos assistindo. Tom, você acha que o governo nos rouba sim ou com certeza? Bom, acertou a resposta. As duas. Acertou a resposta. O objetivo da privatização é este. Nós queremos tirar o dinheiro da mão do governo e deixar o dinheiro no bolso da população. A esquerda bateu sobre a palavra privatização ao longo de 30 anos, transformando privatização no país em um demônio. Nós acabamos com esse demônio em três semanas no início da nossa campanha. Temos que privatizar tudo no nosso país. Pensando que, por exemplo, todas as estatais que hoje são notícia no jornal, na mídia, foram utilizadas, foram usurpadas pelo governo. Ora, se essas estatais, se essas empresas estivessem na mão da iniciativa privada, elas estariam gerando lucro, gerando riqueza ao nosso país e abrindo novas vagas de emprego. E temos exemplos locais, inclusive, que isso deu certo. A própria Vale do Rio Doce foi assim. Exatamente. Paga uma fortuna de imposto hoje em benefício da sociedade e antes só dava prejuízo consumindo dinheiro do contribuinte. É uma coisa bizarra. Eu não consigo entender esse pessoal que ainda vocifera contra uma coisa tão óbvia. Fico abismado com isso. É por isso que estamos trabalhando com a palavra privatização, com o conceito privatização, de forma bem-humorada, para que a população entenda esta possibilidade viável dentro do nosso país, dentro do nosso Estado. Precisamos de privatização. Precisamos tirar a mão podre do governo, a mão podre do Estado, daquilo que a ele não compete. O dinheiro tem que ficar com a população e não com o governo que já mostrou sua ineficiência e já mostrou que com o dinheiro ele não se acerta. Pois nós temos aí, observado na mídia, vários casos de corrupção. Então, para que isso não aconteça, vamos deixar o dinheiro na mão da população. E não é só a corrupção, é a gestão também o problema. Porque se a gente tirar a gestão do Estado, ele ainda vai ter muito dinheiro, fruto dos impostos, e aí ele administre, aí sim compete a ele administrar a favor da população. Mas eu fico chocado com o problema de gestão. O problema é sério. E, falando ainda em Petrobras, eu tenho aqui uma questão. Temos na mídia a revista Veja, embora muita gente não goste da revista Veja, mas é um... Ela está aí. A Cinha Veja. Está aí, jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Tem seus problemas, nós mesmos temos reclamações aqui, que já comentamos. Mas todo mundo diz que há um problema, que os nossos líderes sabiam sim do que estava acontecendo. E agora a última revista Veja tem ligações aí por e-mails, mensagem de texto, quer dizer, a coisa está muito estranha. Não pergunto nem onde está o chefe do executivo, porque seria uma pergunta assim complicada. Mas assim, os nossos deputados, os senadores, os nossos congressistas, onde vocês estão e passam esse abacaxi para você. Abacaxi não muito amigo, Paulo. Eu falei sobre essa situação várias vezes. Acredito que muitos dos deputados, muitos senadores, acabaram recebendo verba de estatais para estarem omissos a todas essas situações. O próprio Mensalão é um complicador para isso. O Mensalão não é nada perto do Petrolão. O Petrolão é a pior vergonha da política brasileira. O Petrolão abre precedentes que nunca antes havíamos pensado. Envolvendo partidos políticos, envolvendo deputados, envolvendo senadores, talvez governadores. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Temos que mostrar indignação e exigir justiça. Trabalhamos por liberdade. Liberdade, nesse momento, em nosso país, é trabalhar pela manutenção do Estado Democrático de Direito. Nossa democracia está doente, mas ainda é melhor trabalhar para que nós venhamos saná-la. Vamos trabalhar para que ela venha a ser curada do que termos que enfrentar situações piores. Concordo plenamente com isso. O governo federal já mostrou que não tem capacidade de estar na gestão do nosso país. De fato, você falou, o problema é gestão. Sim, o problema é gestão. Não tem gestão. Não tem. O problema é o governo. O problema é o governo e o problema também é a falta de oposição. Porque nós não tivemos partidos representantes que fizessem oposição. A oposição é frouxa. Temos que falar isso claramente para a população. Falta testosterona. Falta testosterona e muita testosterona. E hoje, um e outro estão se levantando, demonstrando nova posição, buscando organizar oposição dentro do Congresso. Isso é muito bom. Mas precisamos de mais. Precisamos de muito mais. Precisamos que os partidos que não aceitam, que não concordam com o que o nosso governo federal está praticando, venham se organizar e traga a sua bancada de forma efetiva trabalhando contra as ações deste governo, que trabalha diariamente contra a minha liberdade e contra a liberdade de cada brasileiro desse país. Paulo, mas diante da omissão quase criminosa dos nossos deputados, digo quase criminosa, porque eles têm obrigação. Nós estamos pagando e pagando bem esse pessoal para trabalhar para isso. Eles têm que ficar de olho no orçamento, não deixar estourar orçamento, como vem acontecendo. A conta não está fechando. Enfim, eles não estão trabalhando a contento, pelo menos na minha opinião. E aí, o que nós vamos fazer diante disso? As ruas é um caminho? Você vê as ruas como um caminho? Sim, é o início. É o início deste caminho. Salvo algumas exceções, nós não tínhamos deputados nas ruas nas últimas manifestações. Isso é muito preocupante, porque ali estavam eleitores, eleitores que não estavam ao lado do seu representante. Que os deputados federais, que os nossos senadores ouçam a população e venham agir de forma aguerrida neste momento. E nós temos que trazer justiça. Por muito menos, outro presidente, em outra década, caiu. Eu acredito que nós não precisamos esperar mais nada. Já apareceu tudo que tinha que aparecer. Tem muita coisa. Precisamos agora buscar provas para determinar as ações. Entre elas, caso necessário, o impeachment. Será que não é o PMDB que precisaria entrar em cena de maneira mais ostensível? Como você vê essa questão política assim? Mais de bastidor, vamos dizer assim. Um amigo meu disse que o PMDB é um partido dinheirista. Não espero muita coisa do PMDB. Porém, diante do clamor da população e da pressão que está sendo realizada pelos populares, através de um trabalho em conjunto dentro do Congresso, eu penso que o PMDB vai se mobilizar e se posicionar. Vai agir diante de todas as situações. Acredito que é assim. Tenhamos aí um novo governo em breve. Eu vou encerrar o segundo bloco. Então, no próximo bloco, mais Paulo Batista para você. Até lá. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate neste terceiro bloco. Você que chegou agora. Estamos na presença de Paulo Batista. Paulo, você tem uma frase que eu gosto muito. Você cita Martin Luther King. Como é que é essa frase? Explica para a gente essa frase aí. Vamos ver. Cada evento que nós desenvolvemos na rua, eu busquei dentro de alguns pensadores, dentro de alguns políticos, informações, frases que viessem a colaborar naquele momento. que viessem me ajudar a interagir com aquela quantidade de gente, com aquela situação que estava acontecendo. Que não é fácil. Que não é fácil. Diga-se de passagem. No primeiro evento, a frase que me marcou e marcou muito foi a frase do reverendo Martin Luther King. Assim como no segundo evento, foi a frase do político, do economista, Ludwig von Mises. Que eu gosto muito, por sinal. Sou fã de Mises. A frase de Martin Luther King, e essa mexe comigo todos os dias, e me motiva a continuar trabalhando, me motivou no primeiro evento, é que o que me assusta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É forte. É o momento de nós não estarmos mais em silêncio. É o momento de nós começarmos a gritar. pela justiça, pela moralidade, pela legalidade, pela decência. E a outra frase que me motiva, é a frase de Ludwig von Mises, que diz que a grande guinada acontece quando forças que trabalhavam atrás do palco, atrás das cortinas, entram em cena. Nós entramos em cena. A nova política está acontecendo. Estamos desenvolvendo um pedacinho da história deste país. E, com certeza, teremos bons frutos. Paulo, agora para encerrarmos aqui essa entrevista, muito boa por sinal, eu gostaria que você comentasse algumas fotografias tiradas no evento. Eu vou pedir para o nosso editor colocar essas fotografias. Então, as fotografias estarão aí, e você vai comentando. Temos aqui, por exemplo, uma jovem mocinha pedindo liberdade, falando que o PT vai tirar a nossa liberdade. Como você vê essa questão? É verdade. O PT trabalha, através de propositura, para diminuir a liberdade da imprensa. E nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Nós já nos deparamos com uma imprensa omissa. Acreditamos que parte dela esteja aparelhada. Nós não podemos aceitar nenhum dispositivo legal para limitar a imprensa. Trabalhamos para que isso não aconteça. E muitos que lá estavam clamavam para que isso não ocorra. Temos também aqui frases em inglês, que a gente até comentou, justamente consequência desse descrédito, dessa falta de confiança na mídia nacional, na imprensa nacional. E temos também aqui, eu se ouvi lá no movimento, pessoas levantando a questão do foro de São Paulo. Pouca gente conhece essa questão. Como é que você enxerga o foro de São Paulo? Voltando só um pouquinho, falando sobre a questão da imprensa. Eu fiz contato com a CNN. Mídia essa que nos deu grande oportunidade. Foi bem legal. Colocou de forma séria a manifestação através dos seus canais de comunicação. E no momento que eu passei o release e a CNN, eles me questionavam. O porquê das mídias brasileiras, o porquê não tinha abordagens do gênero, o porquê? Eles não entendem. Não estavam entendendo. E eu precisei encaminhar, além do release, encaminhar imagens, encaminhar a eles informações de mídias menores do interior para mostrar que aquilo que estava acontecendo, de fato, era sério e as informações que eu estava passando eram verdade. Que coisa, não? Quanto à questão do Fórum de São Paulo. Terrível. Fala-se há muito tempo sobre o Fórum de São Paulo. Mas a denúncia na mídia aberta, na televisão aberta, aconteceu há poucos dias num evento, numa entrevista, onde estava o Danilo Gentili, como entrevistador, eu e o Eduardo Bolsonaro. Foi a primeira vez que foi falado do Fórum de São Paulo na televisão. A mídia não fazia abordagens sobre o Fórum de São Paulo por falta de informação, por falta de posicionamento de políticos, demonstrando a insatisfação com este evento que ocorre em nosso país. Por sinal, o ano passado ele ocorreu. Foi um evento formado por Fidel Castro e pelo Lula. Um movimento que tenta trabalhar a pátria grande, que é a junção, a união de países com gestão bolivariana. Coisa boa não pode vir disso. Não pode vir. E, em analogia, olha para a Venezuela. É isso que eles querem trazer para dentro do Brasil. Nós não podemos aceitar. Nós não queremos o Fórum de São Paulo em nosso país nunca mais. Vamos continuar trabalhando para que isso não aconteça. Nós estamos falando isso nas manifestações, estamos falando isso para aqueles que estão trabalhando contra esse governo corrupto. Nós vamos trabalhar contra o evento do Fórum de São Paulo. Nós não queremos ter agremiações partidárias se unindo com facções criminosas dentro do nosso país e interagindo contra a nossa liberdade. Nós não podemos permitir isso. É impressionante isso. Eu quase não acredito de estar acontecendo isso. Parece que é um sonho, na verdade, mais parecido com um pesadelo. Um pesadelo que acontece há muitos anos. E hoje, graças a Deus, alguns políticos que lá já estão em suas cadeiras e outros que estão entrando agora e outros que não estão na cadeira, como eu, mas estamos aqui fora brigando, estamos unindo forças para que o Fórum de São Paulo não aconteça mais em nosso país. Perfeito. Eu tenho mais imagens aqui, vou pedir que o Ricardo coloque as imagens. Uma grande aqui aglomeração de pessoas. Dilma sabia. Tem a faixa aqui. O povo parece que começou a entender que delação premiada, as obviedades que estão acontecendo agora, até discutimos no primeiro ou no segundo bloco, a questão de que a Veja traz a matéria, que já tem mensagens de texto trocada entre Dilma e Doleiros. Existem escândalos aí, no mínimo, para serem apurados. Então, fico feliz de ver aqui essas imagens. Controle da mídia, não. Tem essas imagens aqui da manifestação. Inclusive, temos aí o PT, parece que é impressionante, tenta controlar a mídia e agora tenta controlar, inclusive, a internet. Pois é. Eles colam. Um absurdo, né? Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Controlar, controle social da mídia. Eles colocam o social e pensam que santifica, muda a palavra censura e isso vai ficar por isso mesmo. A nossa população está acordando. Eu acredito que essa iniciativa maléfica deste governo não vai colar. As manifestações estão acontecendo, abordando temas como este e a pressão popular é muito grande. Os nossos representantes, no Congresso Estadual, Federal, no Senado, vão estar interagindo em favor do povo em função de toda esta pressão. Não tem como fugir disso. Quando nós batemos na tecla da mídia, nós não queremos uma mídia controlada, nós estendemos isso para a internet também. Nós não podemos aceitar nenhum tipo, nenhum mecanismo que venha limitar a internet. A internet é o que nos dá condição de comunicação com outros países, é o que nos dá condição de desenvolvermos comércio, enfim. É uma grande ferramenta que não pode ser limitada em nenhuma das suas configurações. Quanto à imagem de uma sabia, eu também penso que ela sabia. Não tenho prova, mas eu também penso que ela sabia. Temos o direito de desconfiar, pelo menos. Tenho o direito de desconfiar e tenho o direito de pedir seriedade e agilidade. Que Deus abençoe o juiz Sérgio Moro, que deve estar sofrendo uma mega pressão. É fácil ideia. Mas está desenvolvendo um trabalho criterioso, seríssimo. Um jornalista da Venezuela, um dos poucos que lá estão ainda se mantendo como oposição àquele governo. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, nos fala de sinais que ocorreram na Venezuela e não foram considerados. E que, ao longo de um determinado tempo, trouxe em conjunto vários problemas. Então, iniciou com uma açãozinha ali, iniciou-se com uma propositurazinha ali, iniciou-se com um outro trabalhozinho, com um cancelamentozinho, e depois virou um circo. Otero, o nome do jornalista. E nós estamos observando os mesmos sinais aqui no Brasil. É uma propositura ali, é uma açãozinha aqui, é um impedimentozinho ali. E, se nós não trabalharmos contra esse governo corrupto, logo teremos um circo instalado. Onde nós não teremos mais o que fazer. Estaremos reféns dentro do nosso país, na mão de uma ditadura comunista, socialista, bolivariana. Eu quero falar aqui para o meu telespectador do vídeo-debate com todas as letras. Isso que estão fazendo é tirania. Tem nome, e esse é o nome do que estão fazendo com o Brasil. Tirania. Controlar a mídia é coisa de tirano da pior espécie. Quero colocar isso aqui bem claro. E também, para não ficar só dando... Estou parecendo a exemplo do primeiro bloco, essa metralhadora aí, dando tiro para todo lado. Então, para não ficar assim, quero fazer uma menção honrosa ao Estado de São Paulo, que realmente publicou em primeira página a questão das manifestações. Mas, depois, indo lá, eu vi que a matéria não era bem aquela maravilha toda. Mas, pelo menos, publicou. Então, menção honrosa. Agora, para encerrar, eu gostaria de fazer umas perguntas aqui para você. O movimento é partidário, suprapartidário, apartidário? Como você vê essa questão? O movimento é suprapartidário. Todos são bem-vindos. Nosso inimigo é o governo corrupto e ineficiente do PT. Trabalhamos contra isso. Perfeitíssimo. Vejo também que há uma confusão de algumas pessoas se o movimento tem alguma ligação religiosa. De forma alguma. Assim como o nosso país é laico. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Budista é bem-vindo. Todos, todos. Todos são bem-vindos. Agnóstico. Todos. Tudo. Isso. Isso é muito importante. Estou fazendo essas perguntas. Eu até sei das respostas, confesso aqui. Mas, no intuito de esclarecer mesmo essa questão de uma vez por todas. A questão do militarismo, é militarista, não é militarista? Acho que você já esclareceu. Eu, particularmente, sou contra a intervenção militar. Mas, todos têm direito de participar das manifestações. Perfeito. Agora, fala em nome próprio. Fala em nome próprio. Não em nome do movimento. Perfeito. Isso é muito importante esclarecer. E a última, que eu também sou testemunha, movimento absolutamente pacífico. Estive lá na manifestação do dia 15. Correu com uma tranquilidade muito grande. Pelo menos, a minha visão ali, debaixo do caminhão ali, do chão da Paulista. Não sei se você teve a mesma visão lá de cima. Sim, tive a mesma visão e a mesma impressão. Embora, situações foram criadas para tentar tirar a paz, a harmonia do evento. O que é isso? Gente infiltrada? Pessoas infiltradas provocando. Provocando, xingando, chamando para a briga. Propositalmente, outras pessoas gravando para tentar fazer matéria e divulgar através de blogs maldosos. Mas o nosso pessoal está calejado. A PM está de parabéns. Fez um grande trabalho. Com o último evento, 700 homens para nos dar segurança. O evento foi pacífico. Correu de forma tranquila, sem nenhum ato inesperado, sem nenhuma ocorrência. Olha, Paulo, tive o enorme prazer de entrevistar você novamente. A segunda entrevista que eu faço contigo. Sempre muito bacana. Se você quiser deixar aí sua mensagem final, o programa está encerrando. Estamos encerrando. Eu fico grato pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você. Estamos trabalhando em função da nossa população. Acreditamos que o país acordou. No último evento, tivemos movimento em 50 lugares simultâneos dentro do nosso país. E agora, no próximo dia 6, teremos novamente vários eventos ocorrendo de forma simultânea. Trazendo homens e mulheres de bem para a rua. Mostrando a nossa insatisfação com esse governo corrupto e ineficiente. O governo do PT não nos representa. Nós queremos nova gestão. Nós queremos a reforma tributária. Nós queremos que o nosso país abra as portas para investimento. Nós queremos crescer. Nós queremos desenvolver. E tudo isso que nós queremos hoje, traduz em buscarmos justiça nas investigações do caso do Petrolão. Porque se corruptos e corruptores forem punidos, nós vamos mostrar àqueles que estão lá fora que existe justiça ainda em nosso país. Que existe moral e que certamente vamos conseguir passar por este momento vergonhoso, vergonha que está sendo protagonizada pela Dilma e pelo PT. Estaremos superando tudo isso e vamos dar um novo rumo ao nosso país. Através da ética, através da moral. Eu reproduzi uma fala na primeira manifestação e vou trazê-la aos telespectadores. Nós, todos nós, somos a renovação da política. A revolução através da ética, da moral e da decência. Nós somos tudo aquilo que o Brasil traz para a política. De novo. E como é importante e como está faltando isso no nosso país. Parabéns, meus cumprimentos a você e a todos que fizeram parte e organizaram, de certa maneira, essa situação toda. O programa Vídeo Debate vai ficando por aqui. A você que nos assistiu, seguem também nossos agradecimentos. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução.